Pega moleque, vem, vem, vem double, vem double, toma uma double, vem outro, vem outro, vem outro, toma o outro, 3K, 4K, 4K, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito, 4K, 5K, 6K, caralho, 7, 7, 7, multi, porra, multi. Uh, putila, putila, uh, 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 caralho, os caras devem estar puto da vida, cara. fala aí galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo hoje pra vocês aí uma gameplay jogando o modo prisão aí e eu vou usar esse modo prisão aqui eu vou zoar vou tentar matar na faca que o moleque vou matar também na na parte eu vou zoar quero ver os caras chorar mesmo tá ligado e vamos ver o que é que dá o que é que dá moleque vamos ficar aqui ó ó quando o cara meter a cara toma na facada e que tomei o moleque ainda tava no resto da moleque faz isso não doido o moleque também não já viram que o doido vamos que vamos vamos que vamos só tem um carinha desse lado aqui eu vou pegar na faca vamos ver se ele tá ali ainda tá não errei mas dessa vez ele não escapa não oi oi beleza esse é que é o macete do maluco doido ele é o trabalho outro boa ah não que mentira cara que eu errei isso mentira que eu errei isso moleque ai moleque não 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 também legal agora vamos que vamos vamos pegar o moleque na faca o esquema é fazer isso é fazer derrar o tiro moleque sai dele moleque até lá agora já tinha dois ano que vamos e vamos tentar tentar isso aquela coisa era bonita aí depois o ele vem pra cá ó ó segura aqui ninguém segura mais pra cá avança aqui ó o passagem e eu tô sem e aí 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 não corre não ela não corre não é e aí 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 eu vou pegar na faca aqui o Pa show aqui na facinha facinho a molex nós que é isso meu vacilo banho quando os caras choram que os caras não estão estão chorando ela tá achando é bom né xinébano é banho é da tirante eu quero passar aqui eu vou pegar pegar vocês eu vou eu vou pegar ali do meio ali do meio da gg ali do meu da gente eu vou passar no meio de mim quer ver quer ver quer ver eita eita foi um eita 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 é brau é brau é brau valeu de baixo não mata mais não é eita mata mais não é opa Joel pego moleque vem 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 puro do mundo toma da boa bem outros que eu tenho sei só o outro você está érica Música o Processo tá bonito tá bonito porra 5k 6k caralho 7 7 multi porra multi o futebol futebol tanto de kill caralho os cara deve tá puto da vida cara porra se tivesse o botki que era certeza sair nessa cara deve tá muito puto do céu você é louco meu oi 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 boa oi caralho facanão carolho 22k pra nós na facosa e pega pega moleque boa boa e sai fora sai sai e falou que o ai me perdi caralho tô sem som cara tô sem som então fica ruim pra saber onde os caras estão porque eu tô com a dor de cabeça do caralho é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo cara não chorar tanto quanto eu esperava mas eu acho que o vídeo ficou daorinha e deu pra dar uma zoada no prisão aí os cara deve ter ficado puto então é nós estamos juntos não esquece de deixar aquele seu like aí que me ajuda bastante aí se você quer que eu faça mais vídeos o ano de alguma forma deixa nos comentários só não pede zona ff cara pelo amor de deus zona ff lá no canal do rafa beleza tamo junto valeu fui e aí